Daqui já não saem tratores à pinha com trabalhadores para o campo, nem entram carregados da veia para o celeiro. O sonho da reforma agrária, em Lavre, no Conselho de Montemoro Novo, resistiu cerca de 48 anos, mas acabou por sucumbir em 2023. Ficam apenas as recordações de quem dedicou uma vida inteira a uma das últimas unidades coletivas de produção a fechar portas no Alentejo. Os tratores entravam aqui com um sem fim, descarregavam lá para dentro. E depois era ajeitado, ficava ali a granala e a montes de veia. Depois era vendida e ia sendo vendida ao longo do ano. Depois, na altura das sementiras, as pessoas vinham comprar para voltarem a semear. No final dos anos 70 do século passado, a UCP Boa Esperança chegou a ter mais de 300 trabalhadores e entre 5 mil a 6 mil hectares de terra. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Ultimamente até semearmos coisas, já não semeava. Era o gado, as de ovelhas, e semeava-se alguma pastagem para elas. Porque lá está, já não tínhamos também terras para fazer essas culturas. Toda aquela ideia de reforma agrária, tudo isso, foi perdendo um bocado o seu poder. Porque começou a passar aquela época da revolução e daquela altura, que foi uma fase da história, uma fase da nossa história. As ligações também entre cooperativa e os donos das herdades também começaram a nascer muito boas. Porque a maior parte até já tinha sido entregue, já lhe tinham sido entregue as terras. Com o fim do processo de liquidação, em novembro de 2023, fechou-se a página da história desta UCP. Eu acho que tudo tem um princípio e tudo tem um fim. E acho que a situação foi indo, as terras ocupadas, as pessoas cada vez... E chegou um ponto que as pessoas decidiram mesmo que seguidas acabarem. E acho que tudo tem um fim. A sede da UCP foi comprada pela Câmara Municipal, que já tem uma ideia para o espaço. Ainda numa fase muito embrionária e para já sem financiamento, o projeto visa perpetuar a memória da passagem do escritor José Saramago por Lavre. É um espaço que pode ter várias salas, uma bastante grande, pode ser um auditório móvel, naturalmente, multiusos, onde pode acontecer espetáculos, concertos diversificados, conferências, etc. É um espaço cá fora bastante interessante e que pode criar uma narrativa, complementar este roteiro levantado do chão. Ali, não a obra levantada do chão, que foi ali de facto escrita e inspirada, mas dar ali também a conhecer José Saramago. No escritório, o tempo parece não ter passado. Ainda há papelada nas secretárias e dossiês com mapas de pessoal e balanços nas estantes. Esses documentos devem passar agora para o Arquivo Municipal de Montemoro Novo, que já reúne espólio de outras UCPs. É um conjunto documental vasto. Do ponto de vista histórico, é efetivamente um repositório de documentação, portanto, de fontes primárias de informação, que obviamente poderão ser objeto de investigação de um determinado período histórico, relativamente, do ponto de vista social, económico, político, e, portanto, é importante para a investigação, obviamente. A reforma agrária foi uma das mudanças que se viveram em Portugal após a Revolução do 25 de Abril. Quase 50 anos depois, muitas das memórias desse processo não se perderam e estão guardadas a sete chaves em Montemoro Novo.